Vamos usar esse tempo para praticar. Mobilização em breve. Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Saque, a sua missão é simples, assegurar mais dinheiro que o inimigo. Achei isso, Cazuqueiro. Siga para o local marcado e assegure a área. Aonde estamos já atirando inimigo? Vamos jogar o primeiro maldinho. Não sei. O que diabos está atirando inimigo no arco? O que diabos está atirando inimigo? e eu vou mandar um vantar preparado para sobrevoo mandar ricon aqui é falcão 30 alto e claro vant iniciando sobrevoo ninguém pega nós de surpresa aqui o ataque aéreo de precisão aliado chegando estejam avisados e é mais compras VANTE QUASE SEM COMBUSÍVEL, RETORNANDO PARA REABASTECIMENTO VANTE INIMIGO A CIVA 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 VANTE INIMIGO VANTE INIMIGO A CIVA 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 O cara tá em cima? Solta aqui, solta aqui. Vira aqui, Rafa. Deixa eu ver. Oxente, Rafa. Vou descer aqui, vou pegar esse viado. Ah, tô vendo ele onde ele tá atirando, Rafa. Peraí que eu vou dar um... Coordenadas enviadas, acertem ele. Fênix 3, alto e claro. Ataque iminente. Eu já atiraria lá no... Impacto, efeito nulo. Tá ali, Rafa, Rafa. Caralho, velho. O cara tá parado lá no canto. Me deu um tiro, se foda. Olha aí, mano. O cara pegou eu correndo, velho. Descei em cima dessa merda aqui, desse estádio aqui. O cara pegou ele. O cara pegou ele. Eu vou pegar uma pistola aqui. Finalizei, vambora. Tô tirando em mim aqui, Rafa, peraí. Matei aí. Mas essa arma tá com o caralho mesmo, velho. Você é louco. Alvarinho. Morreu aqui? E aí Soldado inimigo ao caminho Olha lá, se feriu O cara se feriu aí, tem um palo Ixi O cara vai cair lá de novo Não vai cair longe, a gente tá botando pra trás Tô vendo o dispositivo A alimentação inimigo Tô vendo o inimigo A água ali uhan Ali 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 Fiquei! Fiquei! Faculdade de pesquisa. Sem dúvida, acertar dinheiro. Helicóptero hostil carregando dinheiro. Quero ver o nível de profissão. Um aqui! O Thiago chegando na área, olho do céu. A geração do A.O. tá tirando nossa acho que derrubei acertou acertou aqui da onde velho meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus tá tirando em mim acho que é lá do prédio tá tirando em mim ó eu vou descer lá em baixo vou ficar aqui levando esses poros contato desce ali no contrato ó bala com medo tá apoi apoi acabei afastado ou acima afastado Rafa do céu, falta um... Ixi, faltando que os caras façam novamente Vamos lá Primeiro, boa Olha o cara do dinheiro, em cima não tem par Vamos ganhar essa, a PC é nossa Acaba logo o trem Você conseguiu sobreviver e levou a vitória, muito bem Caralhado, 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 caralhado Caralhado, caralhado, caralhado Marcelo, ô Marcio aí, ô, vamos chamar o Marcio pra jogar com nós Será que dá tempo, Rafa? Mais uma? É verdade Deixa eu sair, né, Rafa? Pra chamar o cara, né? Quanto isso, deixa eu finalizar E isso E aqui É verdade